Um projeto polêmico na Assembleia quer proibir danças com teor sexual nas escolas de Mato Grosso do Sul. A repórter Ingrid Rocha tem as informações direto de Campo Grande. Foi mantido o veto do Governo do Estado ao projeto de lei do deputado estadual, o capitão Contar, que proibia nas escolas de Mato Grosso do Sul danças com referências à sexualização precoce de crianças. A proposta foi apresentada em 2019, segundo o deputado, foi votada, recebeu então o veto do Governo do Estado, o veto total, e agora os deputados decidiram manter esse veto e com isso a proposta será arquivada. Além disso, outros quatro projetos foram votados na sessão dessa quarta-feira aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Lembrando que esse é o segundo dia com o público liberado para acessar a Casa de Leis aqui em Mato Grosso do Sul, a Assembleia Legislativa decidiu na semana passada liberar a entrada de público no local, então esse é o segundo dia que as pessoas estão podendo acessar o plenário aqui na Assembleia Legislativa.